Olha, primo, esses seus amigos são um pouco cretinos, né? Parece que eles nunca viram um homem novo. Eles já viram, sim, mas num espelho, né, rapaz? Num espelho, meu filho. Ah, olha, primo, eu vou pegar essa roupa emprestada, tá? Por favor, é pra você mesmo. Eu vou ter que dar um porinho no escritório do tio da Juliana pra poder pegar o convite pro passeio de arte. Ela falou pra eu colocar uma calça. Eu acho que essa que tá legal. Empresta, vai pra impressionar o homem, hein? Por favor, pera, pera, pera. Você tá sugerindo que um alcotozinho coloque esse modelito ficar em casa com a janela fechada, confeccionada no mais puro chitão mineiro no período de pré-tecelagem industrial? Olha, eu não me importo. Você pode ficar à vontade, primo. Tá? É. Pela Juliana, eu dou, eu dou. Dois dias. Será que eu vou conseguir sobreviver dois dias pra saber esse resultado desse exame de paternidade? Ai, se ele for pra Grécia, eu tô frita, viu? Meu Deus, meu Deus. E se ele for o pai? Ai. E se ele descobrir tudo? Peraí, Alex. Peraí, descobriu o quê? Você vai pra Grécia? Hã? O que é? Você falou pai de quem? Não entendi. Calma, calma, Alex. Vamos nos acalmar. Bem, eu tô nervosa por causa do resultado do exame que o Hugo fez pra saber se ele é o pai da criança. E eu, Joana, porque eu não quero que o Eric ganhe esse concurso pra ir pra Grécia. Sabe por quê? E se ele procurar a ex-namorada dele? Você já pensou nisso? Ai, você tá preocupada dele não resistir quando vê a menina pessoalmente. É isso? É, é isso. Entendeu? Joana, o Eric não pode ir pra Grécia de jeito nenhum. Impressionante. Quer saber, eu bem que queria ter um primo assim parecidão comigo. Maldada, cara. Você não viu que o Rabada aprontou por aí? E tudo nas costas do Mocotó. Ah, será, Dado? Como será? É, quem é que me garante que o Mocotó não armou também? Eu não acredito, Guto. É, ele pode ter comido de graça lá na cantina e ter botado a culpa no primo. Não, e vai ver, ficou com a Juliana depois que o primo conquistou. É. Eu não acho não. Eu não acho não. O Mocotó é meio enrolado, mas acho que o mínimo de vergonha na cara ele tem. Pra mim, quem fez tudo isso foi o primo dele. É, de repente pode ser. Por mim, quanto antes esse cara foi embora daqui, melhor. Ah, e pro Mocotó também vai ser. Imagina se ele é confundido de novo numa confusão dessa. Hum, ele pode se dar muito mal, viu? Mas olha, eu vou ser muito sincero. Por mim, já despachava esse tal de Rabada agora mesmo. É. Onde que ele mora mesmo? É, Casimiro de Abreu. E aí, galera? Na rodoviária tem ônibus direto. Vocês estão pensando em... vão despachar esse cara direto pra rodoviária? Ele apontou tanto pra cima do Mocotó e não disse que era um sósia. Concordo inteiramente. Eu também, Paulista. Peraí, peraí, gente. Mas como é que a gente vai colocar ele dentro do ônibus e despachar pra Cabrinho de Abreu? Eu acho que eu tenho uma ideia. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem cá. Ô, Candelária. Queria saber se você tem algum problema comigo É, você não para de ficar me olhando? O que foi? Nada não Eu tava aqui só matutando com meus botões Como é que eu faço pra ajudar um amigo que tá em perigo? Sem violência, calma, hein? Não, 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 ele só vai dar um jeitinho no sujeito É, é isso aí Xiii, quer saber, quer saber Vamos lá Vamos parar, vamos parar, galera Oi, o que que tá acontecendo? E aí, teu primo ainda tá aí? Tá, tá, mas ele já tá saindo já É, dá licença, por favor Não, não, gente, vamos voltar pra posição Hum, adorei, tá lindo Lindo Vamos lá no seu time? Vamos Não, com essa roupa Eu tenho certeza que ele vai fazer questão de te convidar Tá lindo, gente, quer, irmão Vamos Um, oi Um Amém.